Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Olha, Jesus Cristo, Ele é a saída, a solução, seja qual for o momento da sua vida que você esteja passando, vivenciando. Ele é a solução, Ele é o caminho, recorra a Ele, busque nele, tenha nele a vida, a esperança rejuvenescida. O Senhor, Ele é a vida que você precisa. Prove disso, busque a Ele, tome essa iniciativa, não deixe a vida passar sem você ter esta intimidade com o Senhor. Ele é a vida que você precisa. Ele falou certa vez lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. Ninguém vem ao Pai, eu não sou por mim. Venha para Jesus. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Jornal da Alma, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Jesus te abençoe. Prepara-se.